Hello bitches, my name is Yori, finalmente vou trazer um negócio que vocês tanto pede de mim, tanto pede pra caramba que é reagir no rap de animes, mano Todo dia a game pede, reage rap do Naruto, reage rap do Itachi, reage o rap de Minecraft Eu não tava trazendo esses vídeos porque esse vídeo, como é música, é muito fácil de eu pegar um strike, é muito fácil de eu pegar um direitos autorais ali, meu vídeo ser bloqueado E também pode pegar pouco acesso, vai que ninguém tem interesse em assistir, tá ligado? Eu sei que tem um pessoal que pede muito, mas tem muita gente que não assista, tá ligado? Então isso aí é dificulto Aí eu vou começar a fazer isso aqui, pra ver se vocês gostam mesmo Então a gente vai começar aqui reagindo o rap Playtaus acabou de lançar, que é Taus Madara Não é essa senhora Playtaus, mano Eu acho que eu vou reagir os novos raps que vão lançar, eu não vou reagir esses antigos não, não sei Aí depende de vocês, se vocês quiserem, meu, comenta aí algum rap que vocês gostam Mas provavelmente eu vou reagir só os novos raps que lançar, beleza? Os antigos não tem porque eu reagir, tá ligado? Porque eu já ouvi a maioria, tá ligado? E o Playtaus é a primeira vez aqui que vai lançar Quase mil likes, deixa like, o Playtaus é pica, mano Eu já conheci o Playtaus, ele veio a um evento aqui de um anime Muita gente boa, a gente começou a trocar uma ideia, tirando uma fotinha da hora Na Instagram, pá, todos os bengos, todos os bengos É nóis Playtaus, vamos ver aqui o rap Madara, eu acho que vai ser tipo um trap, tá ligado? Tem Madara trap, tá ligado? Let's go, bro! Meu auge? E é? Não Então, veja aqui Uchiha Densetsu no Chikara Lendário predisposição Deixa eu te mostrar o que quer Se forra, moleque Melhor vilão no Naruto? Hum-hum É mais um hit De quem? M-m-m-m-m-ster beats Eu tô no topo da parada Vigorante no deserto Pode vir que não me para Esse é mais um hit Então toma na sua cara Porque a lenda tá de volta Quem? Puta Lendário Só a morte eu enganei Veja nada mal Ninja mais foda desse game Cê já sabe qual Nessa guerra eu voltei Trouxe junto o caos Como o Edo tem que ser Playtaus Mano, eu tô voando, acelerando E cortando Nego, like, o papel, bomba Tô pegando, desviando Jaringã brevendo tudo O meu olho tá girando E eu só tô aquecendo Mano, eu só tô começando Moto on fire, mando cartão Esses ninjas lo-fi, mando sui-tom Visionário nessa cena Tipo rockstar Sou lendário, renegado Ninja Tipo o Nefistar Uma lenda citar Uma lenda citar Uma lenda citar No campo de batalha Maguequio Jaringã que não acaba Uchiha matada Uchiha matada Nossa Vigida de volta do vale do fim Esses ninjas figurantes Não compara a mim Não, não Não, não Nossa Boa Quantos figurantes Madara matou aqui Parece Na moral O cara fez a limpa A chacina Na moral Será que tem no Google? Quantos figurantes Madara matou Obrigado a Madara Por matar Mais de mil figurantes Você morreu e matou Muitos figurantes Seu orgulho Figurantes que o Madara matou Os caras contaram Os caras contaram Um puno Não acredito Olou Então vamos lá Ativei o Megazord Bora brincar Madara de BMW Bota pra quebrar Do nada encravejado Vamos lá Só de braço cruzado Renegado Milionário Não preciso fazer nada Milionário Já sabe quem Já sabe quem Já sabe quem Nisso o jogo virei Agora diga como Que vocês preferem Cê já sabe Coço zero ou sem Uma lenda se destaca Uma lenda se destaca No campo de batalha Mangekyou Jaringan que não acabe Puti amadá Puti amadá Não tá dando pro senju Mano avisei Coloca o mundo no genju É o plano Mano Tão coleira Nas biju Todos de uma vez Muito foda No taiju Tipo Kai Nem Tobira Nem Hashira E Naruto Só vacila Tô matando todo mundo Mitando na guerra De olho fechado Ah moleque Nossa Playtal já voltou Com tudo Paisa Yeah Ute amadá Ute amadá Yeah A lenda tá de volta Do vale do fim Esses ninjas figurantes Não compare a mim Não Não tem o meu legado Cê sabe que sim É mais do hit Xx game Ute amadá Ute amadá Ute amadá Muito top Muito top Mesmo Tá bom Mano Falei Tá só demorando Pra lançar o rap Do madara E lançou Uma braba De volta Do vale do fim Esses ninjas figurantes Não compare a mim Não tem o meu legado Você sabe que sim Pois eu vamo Do inferno E acredite em mim O madara trap está Usando máscara Use máscara Rapaziada Evite coronavírus Da hora Da hora Olha os tênis Que louco Do madara Mano Primeiro link Nossa Eu vou muito comprar Mano Nossa Vambora Da hora Live com tal Todas as terças 20 horas Na academia ninja Partiu Mais coisa Imagina no canal Deixa o like Compartilha Beleza rapaziada Foi isso Deixa o like Se inscreve no canal Comenta em qual rap Você quer ver Provavelmente Eu vou trazer Os rap dos 7 minutos Aqui mano Os 7 minutos São da hora também mano Rapaziada Foi isso o vídeo mano Curtiram? Eu gostei Letal Insanamente insano Deixei o link na descrição Pra vocês verem Se me react Gostei demais mano Esses vídeos assim É da hora de trazer Tá ligado? Então deixa o like Se inscreve aí Pra gente trazer Mais rap de anime Beleza? Só se tiver muito like Mesmo que eu vou Continuar reagindo Beleza? Vambora E é isso aí rapaziada Valeu